Olá, eu sou André Peniche, sou coordenadora editorial de Filosofia na Areal Editor. Estamos aqui com a Catarina Pires, nossa autora, para apresentar o projeto de Filosofia Ponto de Fuga e começar por vos dizer que este projeto resulta de um amplo conjunto de colaborações. A professora Elisa Seixas colaborou connosco, assim como a professora Carlos Amorim, mas também agradecer a esse conjunto vasto de professores que ao longo dos tempos, de forma generosa, nos foram fazendo chegar os seus comentários que nos permitiram melhorar e aprender a fazer melhores manuais. Agradecer também a vários alunos que connosco colaboraram e nos disseram aquilo que gostariam de encontrar no Manual de Filosofia. Esperamos ter sido boas intérpretes e que o manual vá, de facto, ao encontro das várias sugestões que nos foram fazendo chegar. Catarina? Olá, Riva. Componentes do projeto. O manual escolar, obviamente, o caderno de atividades, o dossiê de apoio à docência, o calendário filosófico e o ponto de cidadão. Todos estes componentes serão explicitados por nós, assim, de uma forma breve, simples, ao longo aqui desta apresentação. Começando pelo manual escolar. O manual escolar, em relação a projetos nossos anteriores, sofreu profundas alterações, que se prendem, por um lado, com as aprendizagens essenciais e com aquilo que as aprendizagens essenciais exigem, mas também, em função do que a Andrea estava a dizer, exatamente, das críticas construtivas, das sugestões que nos foram sendo feitas ao longo dos anos. O manual está organizado em sete temas. Cada um dos temas abre com um separador de dupla página. O que é que nós podemos encontrar aqui? A identificação da disciplina filosófica. Organizámos o manual por disciplinas filosóficas. Uma pequena clarificação do conteúdo da disciplina filosófica e da história da disciplina. A identificação do problema filosófico. E aqui parece-nos relevante na medida em que toda a discussão filosófica tem como ponto de partida exatamente os problemas. E ele está aqui claramente identificado em articulação depois com as aprendizagens essenciais e com aquilo que são os conteúdos e os autores que vão ser abordados ao longo do tema. Cada um dos temas abre com a rubrica Por Outras Palavras. Para esta rubrica convidámos algumas individualidades de áreas muito diversas que vão da literatura com José Luís Peixoto, Passando pela Ciência e, por exemplo, Pilar del Rio. O que é que nós pedimos ou o que é que solicitamos a estas personalidades? Que nos dessem uma visão da importância da filosofia no seu percurso existencial e profissional. A ideia é que aquilo que é dito por cada uma destas personalidades está em articulação com o conteúdo e com o problema filosófico que é abordado. A informação em cada um dos temas aparece organizada de forma clara, obedecendo a uma estrutura que é fixa para cada um dos capítulos e para cada um dos temas, no sentido de sistematizar e facilitar o trabalho dos alunos e também, obviamente, dos colegas. Ao longo dos temas, vamos encontrando pequenas biografias, que são as biografias dos autores nucleares das aprendizagens essenciais. Que permitem que os alunos situem os autores na sua época e dentro da história da filosofia. E que percebam exatamente que as pessoas estão localizadas no tempo e no espaço e que o pensamento está localizado no tempo e no espaço também. Depois, encontramos ao longo dos capítulos a sinalização de conceitos nucleares. Estes conceitos estão destacados, na primeira vez em que aparecem, estão destacados a negrito e a vermelho. E depois, numa caixinha, está uma explicitação breve do significado do conceito. A filosofia é também clarificação de conceitos. Ao longo do manual, encontramos diversos textos filosóficos. Os textos, a nossa opção relativamente aos textos foi, por um lado, textos dos autores que estão a ser abordados. Por outro lado, textos de comentadores, que são muitas vezes também eles autores de filosofia. Todos os textos aparecem acompanhados de questões orientadoras de análise de textos. Precisamente. Essa foi uma sugestão que vários professores nos fizeram, referindo a dificuldade que muitos alunos têm na interpretação do texto. E, portanto, nós fazemos acompanhar todos os textos de um conjunto de perguntas diversas, de tipologia diferente, mas que, de alguma maneira, não esgotando o sentido do texto, de alguma maneira orientam o aluno para aquilo que tem que descobrir no texto e que são os conteúdos que são chamados para a compreensão do que está a ser estudado. E estas questões podem também ser utilizadas, por exemplo, como uma tarefa de final de aula ou uma tarefa sistematizadora em casa, como o docente considerar pertinente. Entre as várias rubricas que encontramos no manual, encontramos o clube de debate. O clube de debate propõe-se ser um ponto de partida para a discussão de temas da atualidade e fomentar a discussão, a interação, ou, se assim for o desejo, servir de ponto de partida para a elaboração escrita de ensaios, por exemplo. São diversas as atividades que vamos encontrando ao longo do manual. Estas atividades obedecem a tipologias e a graus de dificuldade distintos, tendo em consideração a diversidade das salas de aula. Encontramos também vários esquemas organizadores ao longo do manual, também uma sugestão de vários professores que nos referiram à necessidade de ir fazendo pequenos momentos de monitorização da aprendizagem e de articulação dos conteúdos que têm sido estudados, de modo a permitir que os alunos prosseguam na sua aprendizagem. Esta sistematização pode aparecer sob a forma de esquema, como nós temos aqui, mas aparece também sob a forma de quadros ou de tabelas ou de outras formas de articulação de conceitos. No final de cada um dos capítulos encontramos uma síntese, uma síntese minimalista que pretende fazer a ponte exatamente com as aprendizagens essenciais que abrem o capítulo. Ainda no final também de cada um dos capítulos encontramos uma dupla página de verificação de aprendizagens, o praticar. O praticar inclui tanto ítens de seleção, como aqui temos, como ítens de construção. Final de cada um dos capítulos. Já no final de cada um dos temas temos uma nova síntese sistematizadora e organizadora, sobre a forma de pergunta e a resposta e que existem também em formato áudio. Várias das rubricas do manual existem em formato áudio e este formato áudio tem diversas, ou pretende responder a diversas necessidades. Por um lado, aos alunos com dificuldades de acuidade visual, mas também respondendo à forma diferente com que os alunos estudam. Ou seja, aquilo que nós pretendemos fazer neste manual é proporcionar os conteúdos em diversos formatos, de modo a que cada aluno se possa estudar na forma que lhe é mais confortável e naquela em que consegue obter maior sucesso. A fechar cada um dos temas é uma ficha de trabalho. Esta ficha de trabalho pretende também articular os diversos capítulos e obedece-se a uma tipologia de exercícios que tem sido aquela que tem aparecido nas provas de avaliação externa. Exercícios, ítens de seleção, ítens de construção, mais uma vez. Atenção, aqui não temos, na ficha de trabalho não aparece o ensaio, exatamente porque reservámos uma rubrica especial para o ensaio, dada a centralidade do ensaio nas aprendizagens essenciais. A filosofia aos quadradinhos resulta da consulta que fizemos a vários alunos e que nos sugeriram que gostariam de encontrar no manual de filosofia os conteúdos colocados de forma diversa e não apenas aquela mais tradicional através do texto filosófico. O que nós fizemos foi pranchas de BD, para as quais construímos nós próprias o seu guião e, portanto, tudo o que aqui aparece foi construído de raiz para este manual. Como a filosofia aos quadradinhos aparece no final de cada tema, aquilo que faz é retomar, numa linguagem desenhada, neste caso, o problema filosófico em estudo. A fechar cada tema, temos então a proposta para o ensaio filosófico. As nossas propostas para o ensaio filosófico têm muitas vezes como ponto de partida, é o caso aqui, exatamente desta, têm como ponto de partida temas da atualidade que permitem a reflexão sobre o problema que foi abordado ao longo do tema. Respondendo a várias dificuldades que os professores nos foram sinalizando, por um lado, como já foi dito, a dificuldade na interpretação de texto, mas também na escrita de texto, nós apresentamos no final do manual três ajudas para a construção do ensaio filosófico. Por um lado, as regras para a escrita e, por outro lado, os critérios de avaliação desse ensaio filosófico. Apresentamos também, porque o ensaio filosófico pode ser escrito ou pode ser apresentado oralmente em sala de aula, apresentamos também um conjunto de regras para a apresentação oral. E, obviamente, qualquer uma destas propostas pode servir de base para trabalho individual ou para trabalho de grupo. Ao longo do manual vão encontrando várias referências nas páginas de diversos recursos multimédia. Estes recursos estão disponíveis para professores e alunos e aquilo que nós pretendemos fazer, respondendo às necessidades dos professores, mas também às necessidades que foram colocadas pela situação pandémica do país, apresentamos uma diversidade de recursos, sejam eles áudios, vídeos, event stories, atividades ou exercícios interativos. Eles vêm sempre sinalizados nas páginas em que fazem sentido, porque são recursos que dialogam diretamente com os conteúdos que são apresentados nessas páginas. Temos aqui um exemplo de um vídeo exclusivo do projeto Ponto de Fuga, que trata de uma forma simples, são vídeos curtos para serem usados em contexto de sala de aula, que apresentam de forma simples, neste caso, conceitos de um autor novo no programa, introduzido pelas aprendizagens essenciais. Robert Nozick é o exemplo que aqui trazemos. Welcome to the Essential Ideas of Robert Nozick. The idea that government should redistribute income between different groups of people has become quite popular. Nozick argued that looking at differences in income and wealth at any particular point in time misses important explanations for why different people might reasonably have different amounts of income or wealth. For example, John and Tommy earn vastly different incomes. John is a successful surgeon who earns a high income, whereas Tommy works part-time as a dishwasher and earns a lot less. Many people think it's ok for the government to take some of John's income and give it to Tommy. Nozick explained that you need to consider the choices people make when looking at differences. Exclusivo docente, como os colegas estão já familiarizados, o manual tem uma versão com umas bandas laterais, onde encontramos diversos recursos que são de utilização exclusiva para o docente, para auxiliar a atividade letiva. Articulação sempre com outras componentes do projeto, referência aos recursos multimédia exclusivos que disponibilizamos e cenários de resposta para as questões quer dos exercícios, das atividades, quer das questões orientadoras que estão no texto. Uma das sugestões que frequentemente nos é feita é que possamos indicar filmes que de alguma maneira dialoguem com os conteúdos que estão a ser trabalhados, que estão a ser abordados. Nesse sentido, o que nós procuramos fazer foi uma seleção diversificada e vasta também, que acompanha todos os temas. Em todos os temas é possível os colegas encontrarem diversos filmes. Não é para tratar todos, não é para visionar todos, é para poderem, evidentemente, escolher aqueles que consideram ser mais ajustado ao contexto de sala de aula que têm à sua frente. Alguns destes filmes estão acompanhados de roteiros de exploração. Estes roteiros de exploração podem ser encontrados, depois também em formato editável, no dossiê de apoio à docência. Cá está um exemplo de um roteiro de exploração, neste caso de um filme relativamente recente, Parasitas. No exclusivo docente encontramos também notas. Estas notas aparecem ocasionalmente, sempre que se considera pertinente ou relevante fazer alguma referência pedagógica ou científica. Além das notas, remissões para outros componentes do projeto, nomeadamente, mais uma vez, dossiê de apoio à docência, exercícios complementares, um exemplo de exercícios complementares que depois podem ser encontrados no dossiê de apoio à docência. Caderno de atividades, outra componente do projeto, neste caso a ficha de trabalho 9 do Caderno de atividades. Por falar em Caderno de atividades, vamos então conhecê-lo. O Caderno de atividades está organizado em fichas de trabalho e cada uma destas fichas de trabalho remete para um dos capítulos do manual. Abre com uma ficha de autoavaliação de conhecimentos e de competências filosóficas. Isto é tão ou mais pertinente na medida em que os novos quadros legislativos exigem um trabalho regular de autoavaliação e de feedback daquilo que é realizado em contexto de sala de aula. Exemplos da tipologia de exercícios que se pode encontrar no Caderno de atividades, mais uma vez, ítems de seleção, ítems de construção. Por último, o Caderno de atividades fecha com uma prova tipo de exame nacional. Ela obedece à tipologia e à estrutura do último exame nacional, sabendo de nós que a tipologia e a estrutura do exame nacional têm sofrido alterações e sofrem alterações ao longo de todos os anos. Mas trabalhamos com aquilo que temos e o que temos é exatamente o último exame nacional. No final do Caderno de atividades de versão aluno, encontramos os cenários de resposta organizados por ficha de trabalho. A diferença com a versão do professor é que, na versão professor, as soluções, os cenários de resposta, aparecem ora em contexto, ora em bandas laterais, para que o professor, se assim o entender e utilizar estes exercícios tenha toda a informação necessária no sítio em que ela precisa de ser mobilizada. Outra componente importante do projeto é exatamente o dossiê de apoio à docência. À semelhança das restantes componentes, faz a articulação com o manual. O que é que aqui podemos encontrar? Podemos encontrar propostas de trabalho para a cidadania e desenvolvimento, uma das dificuldades que muitas vezes também nos fazem chegar os colegas. Encontramos os roteiros dos filmes com cenários de resposta, em formato editável, portanto podem ser suprimidas questões, podem ser acrescentadas questões, e roteiros que acompanham os recursos multimédia. textos complementares e exercícios complementares também. A ideia é que, ao longo da lecionação, o professor vá percebendo quais são os recursos que o projeto disponibiliza para poder diversificar a sua prática leitiva. O calendário filosófico, uma novidade do ponto de fuga. No calendário filosófico, apresentamos cerca de 80 atividades que estão relacionadas com vários dias internacionais e nacionais que são assinalados. A ideia é que essas atividades possam dialogar diretamente com a disciplina de filosofia ou ser um ponto de partida para atividades interdisciplinares e mesmo para atividades de cidadania e desenvolvimento. Um exemplo do calendário filosófico, o mês de maio, que está já neste momento disponível para a vossa consulta. Um exemplo também daquilo que é uma das páginas do calendário filosófico, as datas assinaladas vêm acompanhadas de ícones específicos e estes ícones remetem para a tipologia de atividade que é proposta. Por exemplo, aqui, o dia 15 de maio, o Dia Internacional das Famílias, que é acompanhado por um vídeo e uma proposta de elaboração de um ensaio filosófico. Eu creio que não faltarão propostas de ensaio filosófico ao longo de todo o manual e dos diversos temas. Um outro exemplo, o mês de maio é também um mês significativo em relação a um dos autores nucleares das aprendizagens essenciais, Stuart Mill, porque marca não só o nascimento de Stuart Mill, como também uma parte da sua atividade enquanto parlamentar relativamente ao sufrágio, daí a questão da referência na abertura do mês de maio do sufrágio universal. Esta é uma página do PowerPoint que apresentamos, em que, curiosamente, percebemos que no dia em que Stuart Mill fazia anos, foi também o dia em que o Parlamento Britânico rejeitou a proposta por ele apresentada de alargamento do sufrágio às mulheres. Recursos digitais têm sido uma necessidade crescente, que se acentuou muito nos últimos meses com a pandemia e com o ensino à distância. São diversos os recursos digitais que podem ser encontrados no nosso projeto, no ponto de fuga. Como sabem, alguns recursos digitais são para professores e alunos, vêm sinalizados no manual e há outros que são exclusivos para o professor. Esses vêm sinalizados no exclusivo docente e são, por exemplo, os PowerPoints e uma ferramenta nova chamada gerador de testes, que pensamos que irá ajudar imenso na prática letiva. Todos os recursos do projeto podem ser encontrados no separador do ponto de fuga do menu da escola virtual. Estão organizados por tema, à semelhança de outras componentes do projeto, porque consideramos que esta era uma forma facilitadora da pesquisa e da organização do trabalho dos docentes. Aqui o exemplo do tema 6. Dentro, depois de cada tema, encontramos as diferentes tipologias de recursos, por exemplo, os PowerPoints ou os áudios do projeto. Também o calendário filosófico faz parte e encontra-se no menu do ponto de fuga na escola virtual. Como podem perceber, organizamos este calendário segundo o ano letivo e, se não, segundo o ano civil. E dentro de, importa se passa o PPT, dentro de cada mês, podemos então encontrar as diversas atividades. Dizer também que essas atividades encontram-se em formato editável, exatamente para que cada professor possa adaptá-la ao seu contexto concreto. E que, independentemente do calendário que está a chegar neste momento, aos professores serem formado papel e referente ao próximo ano letivo, estas atividades podem ser utilizadas em qualquer um dos outros anos letivos. Por último, ponto cidadão. Uma das dificuldades que é muitas vezes sentida é exatamente o grande desconhecimento das aprendizagens essenciais de outras disciplinas e a necessidade de articulação horizontal no contexto dos conselhos de turma. O ponto do cidadão tem como objetivo facilitar esse trabalho. Inclui propostas de trabalho interdisciplinar que articulam as aprendizagens essenciais das diferentes disciplinas e permitem a realização de atividades, quer no âmbito da cidadania e desenvolvimento, quer no âmbito dos domínios de articulação curriculares. Aqui um exemplo de articulação acompanhada da respectiva planificação, com exemplos das aprendizagens essenciais de algumas das disciplinas. físico-química, português e, claro está, ali filosofia. Este é o projeto Ponto Fuga, construído com a colaboração de professores e alunos a quem agradecemos novamente. Esperemos que ele vá ao encontro das vossas expectativas e necessidades. Até breve. Muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. Obrigada.